Oi pra vocês, vamos continuar a matéria interessantíssima, matéria que quase todo concurso público tem lá matéria. Você abre ali, qualquer concurso público que você vai fazer tem essa matéria, tá ali, então você tem que estudar. E ela é muito gostosa, é uma matéria muito bacana. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o que? Nós vamos falar sobre a lei 866, que é uma lei de 93, chamada a lei de licitação pública e dos contratos. E vamos falar, então, de licitação e de contratos administrativos. Bora? Vamos lá? Vamos lá, o que é essa lei, chamada a lei 866? A lei 866 de 1993, ela regulamenta o artigo 37, o inciso 21 da Constituição Federal. A nossa carta magna, tá lá? Então, ela vai regulamentar o artigo 37. O que é que ela vai fazer? Ela vai instituir normas para licitações, para contratos da administração pública e das outras providências. Então, essa lei, gente, a lei 866, ela é conhecida como a lei de licitações e contratos. Nos termos do artigo 1º das leis de licitações e contratos, essa estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, que é pertinente à obra, serviços, inclusive de publicidade, bem como ela fala de compras, ela fala de alienações, fala de locações, fala de locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ou seja, o que trata essa lei? Ela vai tratar sobre como comprar, como é que vai ser o processo de compra para vários serviços ali, locações, alienações para a União, Estado, Distrito Federal e Município. Então, é isso que essa lei fala, tá? Ela vai colocar regras básicas de como licitar, de como comprar. Então, vamos lá. Todos os órgãos missionados na lei de licitação deverão se atentar a todas as regras, ao firmar qualquer contrato, seja um contrato de obra, seja um serviço, seja uma compra ou até de alienações, tá? E subordino-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, quem que é também? Todos os fundos especiais, nós já estudamos, né, que é da administração indireta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas de forma direta ou de forma indireta, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e os municípios. Agora, o que que vem a ser essa licitação pública? Então, a lei 866, ela fala de licitação pública, tá? O que que é licitação pública? A licitação pública é um procedimento administrativo. São normas claras de como licitar. Ou seja, é um procedimento administrativo exigido por lei para que o poder público, os órgãos da administração direta, os órgãos da administração indireta e demais entidades controladas por esses entes, eles possam comprar, eles possam vender ou eles possam locar bens ou ainda realizar obras e adquirir serviços, tá? Ou seja, segundo condições previamente estipuladas. Visando o que? Qual que é o objetivo da licitação pública? É, ele visa selecionar a melhor proposta. Ou seja, o melhor candidato conciliando os recursos orçamentários existente a promoção de que? Do interesse público. É um ato administrativo formal. Por que que é um ato administrativo formal a licitação pública? Porque tá na lei. Ele é todo regrado aqui por uma lei que trata sobre isso, né? Então, a lei 866, ela vai falar sobre o procedimento administrativo da licitação. Isso é o que, gente? Isso é uma exigência constitucional. Está lá no artigo 37 e está no artigo 175 da Constituição Federal. Ou seja, é formal porque está na lei, está na nossa Constituição. Qual que é a finalidade, gente? Qual que é a finalidade disso tudo? Licitação, na verdade, é um procedimento através do qual a administração, em razão de critérios objetivos que foram previamente estabelecidos, eles atendam à convocação, a proposta mais vantajosa para o contrato ou a seu interesse. A pessoa obrigada a licitar, ela chama-se licitante. E a contratada proponente se chama, e a contratada se chama, desculpa, se chama proponente ou licitante particular. Ok? Então, qual que é a finalidade da lei? É selecionar, são três aspectos aí. Um deles, selecionar uma proposta mais vantajosa para a administração. Outro, B, mostrar a eficiência e a moralidade nos negócios administrativos. E também garantir a observância do princípio da isonomia. O que que é isso? Todos poderão participar da licitação. É um processo isonômico. É para todos. Então, essas são as finalidades do processo de licitação. Proposta mais vantajosa, eficiência e moralidade e isonomia. Ok? Agora, no processo de licitação, tem que seguir os princípios básicos aí da Constituição. E nós podemos até falar de alguns que são. Quais são os princípios que devem ser observados na licitação? Nós temos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, vinculação, julgamento e competitividade. São esses os princípios que devem seguir a administração. Vamos lá. O que que é legalidade? Nós já estudamos isso dos princípios lá no iniciozinho da matéria, não foi? Quais são os princípios implícitos e os explícitos? Legalidade é um princípio que está no artigo 37 e é previsto para o processo de licitação, claro. O que que é legalidade? Agir em conformidade com a lei. Impõe o administrador as prescrições legais que regem o procedimento em todos os atos, em todas as fases. Ou seja, agir de acordo com a lei. A lei está ali, ela é clara. E a impessoalidade? A impessoalidade já é mais um do que nós temos aí dos princípios explícitos que estão na Constituição, que é o que a impessoalidade? Resguardar o endereço público, evitar favoritismo, evitar privilégios. Todos os licitantes devem ser tratados igualmente em termos de direitos e obrigações. Isso é que é a impessoalidade no processo de licitação. E moralidade? A moralidade também é um princípio que está ali, no artigo 37 da Constituição da República, que fala que o que? Dos princípios explícitos. O que é a moralidade? Pautar-se por uma boa conduta, uma conduta honesta, evitando coluios, acordos exclusos, principalmente em processo de licitação. Nem tudo que é legal é moral. Tem essa diferença também. Pode ser legal, mas não é moral. Então vem o princípio da moralidade para isso. É moral? É legal? E o princípio da publicidade? O que é o princípio da publicidade? Os atos devem ser amplamente divulgados. Tem que ser. Isso é princípio fundamental. Para garantir, inclusive, o que? A transparência da atuação administrativa. Isso é claro. Os atos licitatórios serão públicos. Desde quando começa ali, desde o início da proposta ali, inclusive do sigilo também das propostas. Nós temos aí, tem que resguardar, por mais que você tem que dar publicidade, mas tem que guardar o sigilo das propostas. Mas tem que dar publicidade todos os atos. E nós vamos ver daqui a pouco, colocando até o prazo que é para cada um. Nessa questão da publicidade, nós vamos ver depois nas modalidades de licitação. Tá?